Fuga das Galinhas 2 finalmente chegou depois de 23 anos do lançamento do icônico primeiro filme. Bem-vindo ao mundo. Mole. Mas a pergunta que não quer calar é... O filme honrou a perfeição do ícone da nossa infância ou foi horrível uma decepção? Nada de pânico! Já adianto que me decepcionou umas partes. Na verdade, muitas partes. Mas outras me deram aquele gostinho de infância, me fez assim arrepiar. E o visual stop motion nem se fala, né? Mas teve alguns pontos que eu senti que ficou bem longe do original. Só vem comigo que hoje eu vou analisar Fuga das Galinhas 2 do início ao fim. Mostrar pra vocês algumas coisas que vocês possivelmente não notaram. Então só vem comigo pra esse nosso papo bombar. Oi, pessoas e nuggets! Eu sei, eu sei que é cruel falar isso nisso num filme que se chama Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets. Mas é isso. Tem uma galinha sentada dentro de um balde e ela tá assim! Eu sou a Mayde e sejam bem-vindos a mais um papo de Fuga das Galinhas aqui no canal. Já analisei o primeiro filme completasso. E hoje, né, 23 anos depois, bora falar de Fuga das Galinhas 2 até empurrir aqui minha luz. E a nossa pergunta de hoje é o que você achou desse filme? Achou bom? Uma decepção? Comenta tudo aqui debaixo que eu vou ler os comentários de vocês. Você não acha que tá contando histórias pra dormir cedo demais? Eu comecei a ser esse filme tentando, assim, criar zero expectativa. Só fui, chantei e bora assistir esse filme. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. E pra minha surpresa, eu já comecei arrepiando porque ele recapitula ali o que aconteceu no primeiro filme. E eu achei esse inicio, sabe, super nostálgico. E claro, o filme também lembra pra gente que a bendita da vilã, Senhora Tweed, teve um final trágico, né, um finalzão. Tchau, tchau. E eu achei super fofo que esse inicio, recapitulando tudo, é o Rocky contando pra filha dele com a Ginger essas histórias fofas. E sabe quem foi a galinha que lutou por liberdade? Foi a sua mãe. Rocky. E eu achei isso muito precioso. E nó, eu preciso dizer que a qualidade visual tá impecável. Já era de se esperar, né, depois de 23 anos do primeiro filme. E também animações stop motion já são uma obra de arte por si só. Mas a qualidade desse Fuga das Galinhas 2 tá muito surreal. A textura, assim, das coisas, da massinha, é muito gostoso de assistir. Dá uma nostalgia, assim, muito forte. Porque lembra muita gente as animações que a gente assistia nos anos 2000. Como Coraline, Noiva Cadáver, Wallace e Grammity. Então a experiência de assistir o filme por si só foi bem interessante. E nota 10 pra isso. Não vamos estar acostumando porque não foi tudo que esse filme ganhou nota 10. Mas calma que a gente tá só no início aí. Nós tivemos o nosso final feliz e estamos vivendo nele. E bom, as galinhas de fato conseguiram construir ali um refúgio pra elas depois de fugir da granja. E elas construíram uma comunidade onde todas trabalham juntas e vivem em harmonia. E eu achei essa vila muito fofa. Tá, gente, uma pergunta. Como é possível o Rocky, um galo de massinha, tá ainda mais gostosão? Me explica. É quem a gente é. É quem a gente foi. Eu não posso ser a única que acha esse galo de massinha bonito. Não me deixem ser doido sozinha, gente. Quem mais acha ele bonitão? Me conta que é de baixo. Mas é isso. Esse é o efeito das animações da gente. A gente fica tendo crush nos negócios que não tem lógica. Mas calma que o senhor Rocky agora é casado e um pai de família. Então vamos sucegar. E a filhinha deles, gente. É a coisinha mais fofa do mundo. Oi, que cuti-cuti-cutinha. Eu curti muito todo esse início da animação. Preciso admitir que foi o momento que eu fiquei mais presa no filme. Porque durante o resto do filme não conseguiu prender muito minha atenção. Mas a gente fala sobre isso. Mas eu amei esse início de introduzindo a nova vida das galinhas. E a nova família ali da Ginger e do Rock. E Bebys continua sendo a melhor galinha de todas. Ícone. Fiz uma bicicletinha pra ela. E a dublagem, gente. Nota mil pra essa dublagem. Duas décadas depois. E tomaram todo o cuidado de pegar as mesmas vozes. Assim, a maioria das mesmas vozes do primeiro filme. Que coisa mais linda. Então isso contribuiu demais pra aquela sensação gostosa de nostalgia. E o filme mostra pra gente que a Molly puxou totalmente os pais. E fez Rocky e Ginger pagarem os pecados. E eu achei bem legal esse clipezinho do início mostrando a Molly se aventurando. Quanto que ela é rebelde. E ela crescendo à medida do tempo. E esse início é bem feliz. Bem alegrinho. O que quebra bastante a estética de fuga das galinhas que a gente conheceu no primeiro filme. O que até que faz sentido. Porque, né? As galinhas finalmente tiveram sua liberdade. E vivem num lugar ótimo. Só que aí as coisas mudam de figura um pouquinho. Porque vários momentos depois fica super alegre e feliz. Do nada. Mas aí começa a ter o que fuga das galinhas. É problema, tensão e clima triste. Do jeitinho que a gente gosta. Olha só gatilhos aqui na Ginger. Mas olha só, gente. A Molly é a própria Rapunzel. E a Ginger virou a Mamãe Gothel. A gente pode ir pra lá? Pra onde, amor? Pro outro lado da água. Já tava esperando a Ginger cantar pra filha. Sua mãe sabe mais. Já tava esperando. Ia ser perfeita. Ia casar direitinho. Minha filha. Não tem vida melhor do que essa aqui. Mas é isso. Esse novo fuga das galinhas é simplesmente Rapunzel. Só que com galinhas. Essa é a verdade. Eu queria que você me contasse sobre isso. Porque a Molly não satisfeita. Ela fica cada vez mais e mais encantada com o mundo do lado de fora. Desculpa, Molly. Mas você não tá pronta pra sair da ilha. Mas... E pra completar, ela me dá uma de Rapunzel 100% e faz o quê? Decide sair da ilha e conhecer o mundo do lado de fora. Quem é tão ruim assim? Não sei do que a mamãe reclamava tanto. E eu adorei isso. Que é a Molly que, assim, cria a bagunça do filme, sabe? Ela que muda a felicidade toda do filme. E o grande problema é que do lado de fora, novas galinhas estavam sendo capturadas em uma nova empresa que faz nuggets. E onde é que a bendita da Molly vai me parar? Dentro da fábrica de nuggets. Ui, caramba! Cuja dona é a própria Senhora Tweed. A minha esposa... Melisha Tweed. E eu amei esse retorno da vilã porque essa jararaca me dava muito medo e raiva quando eu era criança. E vamos combinar que Senhora Tweed aqui foi picada pelo rica vírus, né? Tá assim, ó, maquiada, arrumada, revigorada, revivida. Nem parece que virou torta e que um portãozão caiu na cara dela no primeiro filme. Já vi que conheceu meu marido atual, o Dr. Fry. E ela tá de marido novo, gente. Olha isso. O filme não explica o que acontece com o Senhor Tweed, mas eu tenho resposta pra vocês. Isso porque o diretor do filme, o Sam Fell, disse em entrevistas o que pode ter acontecido aqui com o marido da Senhora Tweed. Então trate disso já! E ele disse que a Senhora Tweed deu um fim ao seu antigo relacionamento. Só que ele disse assim, num duplo sentido. Deixou no ar como é que a Senhora Tweed teria dado um fim no seu casamento. Será que ela deu um fim de se divorciar ou ela deu um fim? Um fim no Senhor Tweed. E com a senha dessa jararaca, a gente já pode esperar que, né, ela realmente deu um fim bem capitalizado no ex-marido dela. Eu fui atraída pela herança imensa e muitos hectares de terra? Não. Não, imagina, é claro que não. Enquanto isso, do outro lado, as galinhas tinham uma outra missão. Em vez de fugir da granja, agora elas iam invadir a granja pra salvar a bendita da Molly. E foi nesse meio do filme que eu achei assim que deu uma esfriada. Só que dessa vez, a gente vai invadir. Eu achei que decepcionou bastante em relação aos planos do primeiro filme. No primeiro filme, todos eles trabalham em equipe. Tinha todo um planejamento das galinhas por trás. Mostrava elas chegando na conclusão dos planos. Elas faziam vários testes. E nesse novo filme, eu achei o plano bobo, impulsivo e assim, jogado. Fogo. Rocky! Tanto que o Rocky, do nada, ele resolve se jogar pra dentro da fábrica. Eu fiquei, como assim? Do nada, ele fica um personagem bobo e sem raciocínio lógico. E se joga lá dentro, tipo... Ela tá certa. Tem que ser detalhado. Nós só temos uma chance. Sei que ele tá desesperado pra salvar a filha, pra salvar tudo. Mas ele participou do plano do primeiro filme, sabe? Ele saberia que as coisas não funcionam fácil assim. Enfim, achei essa atitude do Rocky só pra enfiar ele dentro da fábrica. Só que de um jeito burro, que não faz sentido com o personagem. É assim que vamos sair daqui? Fazendo cartazes? Porque meio que não faz sentido com tudo que ele fez e viveu no primeiro filme. E olha que esse filme poderia ter sido ainda mais complexo do que foi o primeiro. Já que as pessoas que assistiram Fuga das Galinhas 1 na infância são adultas agora. Só que eu senti o filme mais infantil e mais bobo, assim. Eu não achei ele... complexo. Não achei nada complexo. E eu acho que a lógica deveria ter sido diferente, já que quem era fã de Fuga das Galinhas já é adulto agora. Vamos lá, pessoal. A hora é essa. Então eu senti falta da gente acompanhar mais o desenvolvimento do plano. Tem vários outros planos no filme e eu também senti que eles foram jogados na história. E muitos deles ficaram com uma solução de repente, sabe? Tipo, surgiu do nada. Brotou o plano do nada. É divertidinho? É divertidinho. Mas eu achei que faltou toda aquela profundidade e camadas que a gente tinha no primeiro filme. Mas a gente ainda tá aqui na metade do filme, então bora continuar. E do outro lado, eu gostei bastante da exploração da Molly. Eu adorei que ela percebe, assim, que tem uma coisa estranha acontecendo na fábrica. Que as galinhas tão meio, assim, viajada da maionese. Ela fica disposta a descobrir o que tá acontecendo de verdade, ainda mais depois que a amiga dela ganha um colar e fica toda lerdona igual as outras galinhas. Nunca fui tão feliz na vida. Ui! Então o roteiro deixou Ginger, Rocky e seus amigos menos inteligentes pra inteligência da Molly se sobressair no filme. E ela tem aquele destaque dela, o que eu não gostei e achei uma solução fácil demais pra Molly se tornar uma personagem interessante. E eu achei que isso enfraqueceu bastante o filme. Parece que eles quiseram colocar todos os personagens só pra aparecer por causa da nostalgia. Mas, no fim, eles ficaram jogados e sem importância. Eles, sabe, aparecem um pouquinho aqui, um pouquinho ali e fazem uma coisinha aqui, mas ficaram jogados. A gente veio com a Ginger. A gente veio salvar você. Me salvar? Aí fica lá, quatro galinhas, dois galos, dois ratos, andando sem rumo, atrás da Molly que dá o perdido em todo mundo. Mas, por outro lado, o filme trouxe uma história bem interessante pros vilões. Eles resolveram revolucionar a indústria das aves, transformando as galinhas assustadas e fujonas em animais viajados na maionese graças ao colarzinho. Porque galinha feliz é galinha saborosa. Então, eu achei isso interessante pros vilões e achei que a senhora Tweed tava ainda mais manipuladora e deixaram, assim, os vilões mais inteligentes. Olha pra mim. Não olha pra lá. Aí, nessa hora, eu pensei... Bom, agora as galinhas vão mostrar a inteligência e esse filme vai ficar ação, pô... Nossa, vai virar porradaria esse negócio. Mas, não. Mais uma vez, é a Molly que carrega o filme nas costas. Porque é ela que convence a mãe a salvar as outras galinhas, que a Ginger jogou fora todo o senso dela de justiça. E tava assim, uhul, vão embora. Tchau, galinhas. Boa sorte aí, virando nugget. Você é só uma criança. Não sabe com o que está lidando. Até, assim, dá pra entender porque agora ela tem uma filha, tá preocupada com a filha. Mas, não é a Ginger que a gente conheceu. Tá, uma coisa que eu amei é que a senhora Tweed também tem gatilhos com a Ginger. Isso foi tudo, gente. A galinha deixou a mulher traumatizada. Também adorei que ela consegue capturar a Ginger e que é a sua sonhada vingança. E traga uma coleira. Temos uma visita inesperada. Isso contribuiu ainda mais pra vilania dela desse filme, isso dela querer vingança. Aí, gente, vemos uma cena digna do primeiro filme. Uma das poucas, infelizmente. Aí a Ginger fica lá toda enfeitiçada por causa do colapso. Os personagens convenientemente aparecem, né, do nada, pra ajudar a Ginger. E aí eles salvam o dia. Do nada, também. Assim, eu achei todos os planos muito fáceis, muito... Olha, eu tenho aqui uma coisa que vai salvar o dia. Tipo a cena em que o Rocky vê que a galera tá presa num... Não sei se é moinho, mas é um negócio, um celeiro cheio de milho. Ao invés dele arrumar uma corda, chamar ajuda, pegar alguma coisa pra puxar as galinhas dali. Não, e joga lá dentro junto com elas. Rocky funcionou apenas com um neurônio esse filme todo. É isso. Mas eu achei muito fofo que a Molly entendeu a mãe dela e percebeu o quanto que a mãe dela era forte. A culpa é minha. Eu odiava viver presa. Como eu esperava que você fosse diferente. Mas vai, até que eu achei inteligente a solução de estourar o milho pra ele virar pipoca e eles conseguirem sair daquele lugar. E aí, cada um do time contribuiu um pouquinho e a inteligência da Molly, que mais uma vez, salva tudo. É isso. Eu amei a Molly. Achei ela um personagem muito interessante, fofíssima. Mas achei sem sentido deixarem os outros personagens burros pra inteligência e importância da Molly, sabe, ficar maior no filme. Minha garotona. Assim, ela é muito parecida com os pais. Tão parecida que fez a função dos pais dela não serem necessários no filme. Acho que era medo. Você é parecida demais comigo. Então a Molly substituiu os pais dela e o Rocky e a Ginger ficaram meio de lado, porque já tinha a Molly. Ela resolvia tudo. Ela fazia tudo. Mas eu amei que no final a Ginger voltou com o senso de justiça dela e resolve salvar a vida de todas as galinhas ali do... Nagu... Nagu... Nagueteiro. Nagueteiro. Nenhuma galinha está sozinha. E até que esse plano do final foi interessante, foi o melhor de todos aqui do filme pra mim. Onde todos os personagens ajudaram, uniram suas habilidades, mas bem rapidinho também, porque o maior foco foi a Molly mesmo. Mas o desenvolvimento do plano e do final é bem interessante. Eu amei a cena da vilã pegando a Molly e a Ginger ali naquele dilema. Olha o que nós temos aqui. Uma mini você. E o desespero dessa cena não tá escrito. Vai cair todo mundo, mãe. Amei a Ginger debochada e a senhora Tweed caindo na máquina dela de novo. Deu até um flashback. Tchau, tchau. De novo. Mas né, como a gente sabe, a mulher não me morre. Ela virou um nugget gigante e continuou vivíssima. Mas foi o suficiente pra salvar todas as galinhas e o filme acaba com o refúgio lá, tendo novas moradoras. E eu achei bem legal também que no final a gangue de galinhas virou justiceiras e começaram a resgatar as galinhas que estavam em frente. Todos prontos? Prontos! 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 Prontos pra isso também que eu achei bem interessante e condizente, né, com o primeiro filme. E eu também amei que a Ginger explodiu as coisas da vilã pela segunda vez. Ai, mas agora minhas conclusões finais. Não virou a minha favorita do ano, não achei maravilhosa, mas também não achei horrível. Eu achei que não chegou à altura do original e se distanciou em vários aspectos. Mas como eu disse aqui, a gente teve vários momentos grandiosos que assim, deu aquela noção de dia gostosa, deu aquele, uh, aquele hypezinho do primeiro filme. A Molly definitivamente é a protagonista aqui dessa sequência, mas ela acabou ofuscando os outros personagens. E o retorno da Senhora Tweed foi incrível e a vilania dela tava assim na dose perfeita. E Melisha Tweed vai conquistar sua vingança! É isso, eu não estava criando expectativas, mas eu esperava um pouquinho mais dessa animação. E você, o que você achou de Fuga das Galinhas 2? Me conta aqui debaixo que eu adoro ler a opinião de vocês também, então manda tudinho que eu vou ler e dá coração. E é isso, então muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece do seu like e se você quer ir paraquedas, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Um grande beijo pra você, tchau!